Queria pedir ao vereador Cordeiro que assumisse a presidência, que é uma tribuna. Não vou demorar 20 minutos. Com a palavra, vereador Zé Antônio, pela explicação pessoal. Senhor presidente, senhores presentes, vereadores, a imprensa, minha amiga Vanessa, que eu não via desde a eleição. É bom te ver de novo aqui trabalhando mais calmo, tudo mais calmo. A eleição muito nervosa, muito tenso. Aos amigos aqui presentes, os telespectadores da TV Câmara. Eu costumo dizer que às vezes eu não gosto muito da vitória, porque às vezes a vitória torna a gente meio arrogante, meio soberbo, meio prepotente. Quando a gente é mencionado, ou é mencionado alguma coisa, a gente tem o dever de trazer para os trilhos. O vereador Leandro aqui mencionou que o pastel tinha recheio. Acho que o tamanho do recheio e a quantidade de recheio do pastel são os 700 votos lá do sogro. Não é verdade? Acho que aquele tamanho, aquela quantidade de votos ali, 600 votos que o sogro teve, essa é a quantidade de recheio que o pastel tem. Eu acho que continua vazio, continua de vento. É preciso crescer um pouco mais. Vereador, V. Exª pode usar o microfone, quando for em explicação pessoal, não pode. Mas essa prepotência de V. Exª, essa arrogância, talvez contamine o governo que aí está entrando. É muito ruim para quem está começando como vice-prefeito, apenas, e é um cargo importante, e V. Exª deve se comportar e ter um comportamento mais humilde, porque a vitória faz isso com a gente. Deixa a gente meio arrogante, meio soberbo, meio prepotente. Às vezes nos torna um déspota. E V. Exª deve ter cuidado, porque pode ter certeza que o tamanho e a quantidade do recheio foram os 600 votos que o seu sogro teve. 600, 700, não sei, mas não chegou aos votos que a V. Exª entendeu que teria. Então, aqueles, aquilo ali é o tamanho do recheio, só para a V. Exª se posicionar no seu lugar e saber quantos votos a V. Exª tem. Todas as vezes que vier à tribuna ou se comportar como governante dessa forma, terá a resposta. Eu acho que a V. Exª está começando muito mal, como vice-prefeito, para contribuir com a próxima prefeita que está assumindo no dia 1º de janeiro. V. Exª deveria ter um comportamento mais humilde, mais adequado, pensar no município. Acho que talvez seria um bom caminho. Mas V. Exª é novo, lá tem o vereador Cordeiro que tem bastante tempo de estrada, vai estar falando no ouvido de V. Exª e vai fazer V. Exª abaixar um pouquinho a bola e saber que tem muito tempo pela frente. São quatro anos, claro, e V. Exª está coberta de percorrer o município. Ir ao Parque Mambucaba, dizer que vai acabar com os alagamentos. V. Exª prometeu isso lá em Mambucaba. Acho que deve acabar. Fazer o trem que V. Exª prometeu, já põe para o centro da cidade. Aliás, nesse trem, eu queria que V. Exª falasse onde é que vai ficar a estação. Agora V. Exª pode falar. Pode vir aqui à tribuna e dizer onde é que vai ficar a estação. Se vai ficar na Nova Angra, se vai ficar no Campo Belo, onde o Leandro mora. Aqui no centro, onde é que vai ficar a estação aqui do centro? V. Exª deve explicar isso. E não vir aqui para falar do tamanho do recheio do pastel, que continua pequeno. V. Exª deveria vir aqui e dizer como é que vai despoluir a Praia do Anil, que também foi prometido. Como é que vai despoluir a Praia de Monsuaba, que também foi prometido. Como é que vai fazer o transporte diário de barcas para a Ilha Grande, que V. Exª prometeu durante a campanha. Como é que vai resolver isso? Como é que vai resolver as construções das seis mil casas populares, feitas pelo Minha Casa Minha Vida, onde é que vai desapropriar? V. Exª deveria vir à tribuna e dizer para o povo da Japoíba quando é que o senhor vai entregar as escrituras para o povo da Japoíba. Aliás, está todo mundo esperando a regularização fundiária da Japoíba, que V. Exª disse que vai fazer. Deveria vir aqui à tribuna e dizer como é que vai fazer isso, já que agora V. Exª é o vice-prefeito, ao invés de vir aqui falar do tamanho do recheio, que continua muito pequenininho, talvez um grão de carne, um farelo de carne moída, não mais do que isso. Talvez não tenha nem o caldo, talvez seja só um pequeno grãozinho de carne moída. O recheio de V. Exª ainda é muito pequeno. Não dá para V. Exª se apoderar do recheio da Conceição, que é ter um tempo de estrada, que lá atrás, antes de V. Exª entrar com o seu recheio, já teve os votos em 2008. Quase que a mesma coisa. Então, a contribuição de V. Exª ao PT, a eleição da Conceição, foi muito grande. 700 e poucos votos, que foi o que o sogro de V. Exª teve. Esta foi a contribuição de V. Exª à vitória do PT. Não esse recheio que V. Exª acha que teve. Talvez nem tenha recheio. Talvez tenha só vento ainda. E esse vento, talvez vá causar algum prejuízo ao senhor no futuro, inclusive no relacionamento com essa casa. V. Exª é vereador, V. Exª tem um plano de governo, deveria estar contribuindo nessas conversas com os novos vereadores, de alguma forma, para fazer um governo harmônico, como V. Exª disse aqui. V. Exª disse aqui que a prefeita Conceição vai governar para todos, e assim que deve, do jeito que os vereadores legislam para todos. Mas este comportamento arrogante que V. Exª teve aqui na tribuna, em falar do tamanho do seu recheio, que nem recheio tem, ainda digo para V. Exª, é muito miúdo. Foi 700 votos o tamanho do recheio de V. Exª. deveria amadurecer um pouco mais, aprender um pouco mais, mas a derrota, ela faz a gente aprender. A vitória nos torna soberbo, nos torna arrogante, nos torna prepotente. Eu tenho muito medo da vitória, sempre disse isso. A vitória não faz a gente reconhecer os nossos erros. A vitória, às vezes, nos torna um tirano, nos torna um déspota. Cuidado para V. Exª não se tornar um tirano, não se tornar um déspota. Aliás, V. Exª deve esquecer o tamanho do seu recheio, que é muito pequeno, e ajudar a prefeita eleita Conceição a governar a cidade para todos. E aqui desta casa, pelo menos do meu mandato, terá a compreensão. Mas fica muito difícil para um vereador que volta e que quer ter a compreensão e ajudar na governabilidade, receber de V. Exª a medição do tamanho do seu recheio. Aí, se nós tivermos que falar do tamanho do seu recheio, nós vamos ter que falar. Aí fica muito difícil. Claro que o recheio da prefeita Conceição existe e é muito grande. O de V. Exª não tem nenhum ainda. Talvez, lá na frente, aprendendo com o Cordeiro, que está aqui há muito tempo, aprendendo com o vereador Eus Peixoto, com a vereadora Lia, aprendendo, talvez, com o Jean, que, de forma humilde, que é vereador do seu partido, se elegeu. Aí, sim, ele pode dizer eu tenho recheio. V. Exª não tem, porque não conseguiu transferir o recheio para o seu candidato. Aliás, o vento do seu pastel talvez tenha varrido os votos do seu candidato, que é o seu sogro. Esse vento que saiu de dentro do seu pastel, que é oco, talvez tenha feito isso com os votos do seu sogro, tenha soprado os votos do seu sogro para longe. Então, V. Exª deve abaixar a bola, diminuir, colocar os pés no chão, porque, senão, é muito ruim, é muito difícil para governar a cidade, vindo para a tribuna no seu primeiro discurso, fazer o enfrentamento e tentar medir o tamanho do recheio de V. Exª. Não tente medir ainda o tamanho do recheio de V. Exª, porque ainda é nenhum. Primeiro, ajude a juntar a cidade, a unir a cidade. V. Exª está começando muito mal, nem tomou posse, e já vai para o enfrentamento. Eu espero que a sua prefeita, Conceição Rabo, que realmente foi quem se elegeu, não tenha esse mesmo comportamento de V. Exª, que é do enfrentamento. Vou dizer para V. Exª, ainda falta com respeito dizer que eu estou maluco e que eu estou doido. V. Exª deveria se comportar adequadamente para um vice-prefeito. Sou vereador, não estou maluco, vereador, não estou doido. Estou usando a tribuna no meu tempo assim como V. Exª usou. E não fiquei dali falando baixinho ou falando coisas que o público em casa não ouve. Mas a cada frase que V. Exª aí disser, eu vou repetir para o público que está em casa. Para saber que tipo de vice-prefeito nós elegemos, para saber exatamente quem nós elegemos. O que é uma pena um vice-prefeito despreparado que poderia ajudar a prefeita eleita e está aqui atrapalhando esse processo da prefeita eleita. Mas se V. Exª quiser ir para o enfrentamento, quiser ir para o debate, nós vamos. Eu sou do PCdoB, eu não sou do PMDB. Eu tive uma aliança com o PMDB até o dia 7 de outubro. Daqui para frente o PCdoB segue o seu caminho. Nós temos dois vereadores ao que ingimos nossos objetivos, que era dobrar a nossa bancada, que era recuperar o vereador que elegemos em 2008 e por circunstâncias políticas saiu do partido que foi o vereador Aguilar. Aliás, que foi um grande vereador dentro do partido. Hoje, trazemos para dentro do PCdoB o vereador Elinho, presidente do Sindicato do Metalúrgico. Da mesma origem. E nós vamos tocar o nosso projeto. Mas aí a gente se depara aqui exatamente com esse comportamento ruim de V. Exª. comportamento que deve ser reprovado e tenho certeza que será reprovado pela prefeita eleita. Aliás, V. Exª deve ter um comportamento de unidade, ajudar a unir e não vir à tribuna fazer um discurso aonde vai para o tamanho, demonstrar o tamanho do recheio de V. Exª. Não é ainda o momento de demonstrar o tamanho do recheio. É o momento de chamar todos desse município. Todos. Os deputados federais que tiveram votos aqui, os deputados estaduais, os ministros, todo mundo. Todos os vereadores, os 14, independente do partido, e recuperar esta cidade. Mas fica muito difícil juntar todo mundo se V. Exª vem para a tribuna para demonstrar o tamanho do seu recheio, que ainda é nenhum. Mas, certamente, nós vamos caminhar nessa direção e eu espero que esse não seja o pensamento da maioria do governo que toma posse no dia 1º de janeiro. Se for esse o pensamento, aí fica difícil, fica complicado. Mas, naquilo que eu puder contribuir para alertar a V. Exª para abaixar a bola, diminuir o fogo, ao invés de jogar gasolina na fogueira, vereador Leandro, jogue água. Não jogue gasolina na fogueira, jogue água, porque se V. Exª continuar jogando gasolina, fica difícil, o fogo vai aumentar. E quem perde com isso, com esse comportamento de um vice-prefeito eleito, é a população de Angra dos Reis. Quem perde com isso é o povo de Angra. V. Exª deve ter um comportamento de chamar todo mundo para responsabilidade, chamar todo mundo para unidade, para ajudar esta cidade, independente de quem se elegeu. E este vai ser o papel do PCdoB aqui, que eu vejo vai se tornar difícil por esse comportamento de V. Exª, esse comportamento arrogante, prepotente, esse comportamento autoritário, de querer comparar e querer demonstrar o tamanho do recheio de V. Exª. Vai ser muito difícil. Então, eu espero que a interlocução do governo eleito e que nós estamos aqui para contribuir não seja com V. Exª. Seja alguém que tenha um pouquinho mais de habilidade, um pouquinho mais de compreensão do processo político e saber que deve caminhar no sentido de unir a cidade e não de dividir. V. Exª está entrando de carrinho por trás e isso é falta. Sr. Presidente, eu queria me encerrar o meu discurso aqui. Quero convidar o vereador Zé Antônio para reocupar a presidência da sessão. da sessão.